Fala galera, estamos aqui na sétima etapa do Superbike Brasil no Autódromo de Potência em Minas Gerais Dessa vez com a categoria da garotada que é a Honda Junior Cup E com o novo vencedor, o Cauã Buzza, o terceiro vencedor da temporada Conta pra gente aí, Cauã, corrida emocionante ali, a chegada no final, todo mundo junto Mas veio a primeira vitória A coisa foi muito difícil, tinha umas partes que minha alma estava escolhendo bastante Aí eles abriram de mim, que eu errei a curva, depois fui buscando, buscando Daí eu consegui chegar, daí faltava uma volta pra acabar Daí eu passei em eles, daí eles me passaram de novo Daí eu consegui passar na última curva, consegui passar em primeira E muito obrigado Tim Marildo por me treinar todos esses dias É isso aí, parabéns Cauã e boa sorte na próxima Fala Foguetinho, mais uma corrida aí, decidida na última curva Na linha de chegada, mas segue firme aí, vai com tudo pra Goiânia pra tentar o título? Vou com tudo pra Goiânia, tentar mais uma vez o título Mais um, não, tentar um título né Foi uma corrida bem disputada A última curva, ficou as três motos alinhadas na última curva Pegou carenagem, carenagem, aí acabou que o Teixeira deixou espalhar um pouco Eu levei uma vantagem disso Tentei passar no Cauã, mas não deu, foi uma corrida bem merecida pra ele E vamos pra próxima e tentar ir pro lugar mais alto do pote de novo E eu quero agradecer a todos Beleza, valeu Foguetinho, parabéns e boa sorte em Goiânia Fala Joãozinho, mais uma corrida disputadíssima ali até a linha de chegada Dessa vez deu um P3, mas tá vivo aí, líder do campeonato Vai com tudo pra Goiânia né Sim, vou tudo pra Goiânia Foi até a última curva O Gui tentou até passar o Cauã ali no final, que eu tava ali atrás Tentei também passar o Gui ou o Cauã Mas não deu Na próxima eu vou com tudo Isso aí Joãozinho, parabéns e boa sorte na próxima Cauã Me espere No box da Júnior E eu quero agradecer Todos os meus patrocinadores que me apoiaram E todo mundo que me ajudou, valeu E um abraço do Andy Fala Raul, mais uma corrida aí Dessa vez no Autódromo Novo Potenza P4 aí na Júnior Cup Tá feliz com o resultado? Tô contente sim Autódromo Novo, Traçado Novo Nunca tinha andado aqui Andei, fiz um bom tempo no seco Aí veio chover hoje Fiz o warm up, consegui fazer um bom rendimento Rendi bastante na chuva Mas na corrida agora tava meio seco Traçado molhado, seco Então não tinha muita confiança Tava cansando rápido Mas nas últimas voltas eu vim buscando a Gigi conseguir passar e cheguei em quarto lugar É isso aí Parabéns pelo resultado e boa sorte na próxima em Goiânia Fala Gigi, mais uma corrida disputadíssima aí Mais um pódio na Júnior Cup Conta pra gente Bom, eu confesso que eu gostei bastante da corrida Foi uma corrida muito disputada, muito merecida Eu queria agradecer a todos que me ajudam Primeiramente Deus Depois meus pais, enfim Gostei bastante da corrida E mais pra próxima, né? É isso aí, parabéns pelo resultado E boa sorte na próxima